Ele não tinha uma base de apoio, ele foi construindo essa base, então ali naquele primeiro momento ele foi um sentimento de mudança que a cidade percebeu com o Léo Coutinho, não queria mais o Léo Coutinho, o Fábio Gentil se elegeu. Depois a reeleição foi mais fácil, exatamente porque o trabalho desenvolvido no primeiro mandato deu ao prefeito Fábio Gentil a condição de se eleger com uma margem muito boa, foi a maior votação da história de Caxias. E agora tivemos a eleição do sucessor, o que não é fácil, considerando que no segundo mandato o gestor dá uma pisada um pouco no freio das realizações, nunca é um primeiro mandato, o segundo mandato nunca é igual ao primeiro mandato, porém neste caso o prefeito Fábio Gentil conseguiu fazer o sucessor. Isso é importante, mais uma grande vitória, o prefeito Fábio Gentil que já vem de vitórias importantes nas eleições passadas com Zé Gentil, depois com Daniela, depois com Amanda Gentil e conseguiu eleger as pessoas do grupo e dessa vez com apoio do governador Carlos Brandão. Então o Gentil Neto vai estar em uma situação muito tranquila, digamos assim, para poder trabalhar. Ele vai ter do seu lado a deputada federal Amanda Gentil, a deputada estadual Daniela, o Adelmo que assumiu recentemente e agora dá lugar a deputada Daniela que já retornou para suas atividades parlamentares. E também tem o apoio da deputada Amanda Gentil lá em cima, no governo federal, no governo Lula, ou seja, ele tem aí toda uma base de apoio político muito importante. E também tem o apoio político muito mais que internet para você. A deputada atual vem ser digital.